Todo mundo está falando, vamos caçar a concessão da Enio. Prefeito, governador, Agência Nacional da Energia Elétrica, o ministro deu aquela, Sambarilov. Mas eu pergunto, caçou a concessão da Enio. E aí, quem vai assumir? Essa é a pergunta. Se caçar a concessão da Enio, quem vai botar os bilhões necessários nesse momento para dar conta do recado? Esse é o problema. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Henrique Kregner, como sair desse dilema? Esse é o dilema, como diria o Rich, esse é o dilema que nem o cinema sabe resolver. Eu acho que é um pouco... Bom, não vou dizer que é mais simples, é complexo sim, mas, Capês, tem uma alternativa aí. A Enio não pode sair sendo caçada e sendo tendo tudo ali revogado, o contrato revogado. Não pode sair como se nada tivesse acontecido. Essas multas que já foram aplicadas precisam ser pagas. Uma multa maior ainda precisa ser aplicada, precisa ser garantido que isso seja pago de uma vez por todas. E esse dinheiro tem que ir para um lugar útil. E aí, para mim, a sugestão aqui é... Vai para o aterramento de fios. Você falou dos bilhões que seriam necessários. A gente já está com uma multa de 320 milhões. Se os gastos aí, os prejuízos, já somam-se 165 milhões, você põe isso, multiplica por mais alguns fatores aí e você consegue, pelo menos, chegar a um bi que a gente consegue resolver, pelo menos, parte do problema, pelo menos nas partes mais estratégicas. Dá para fazer. O mercado consegue tomar conta disso também. Você tem outras empresas que vão poder apresentar as suas propostas e, com isso, a gente vai conseguir andar. No fim das contas, não vai ser fácil, mas, pelo menos, vai se mandar o recado de que com São Paulo não se brinca e, se não presta o serviço e não cumpre o contrato, então, vai haver, sim, punição. Porque o sentimento, para quem está em casa sem luz agora, é de impunidade e de que ninguém está nem aí. Zagarino, e quem assumiria, então, esse vácuo? Vai ter que ser feito um novo leilão de concessão para saber qual empresa que assumiria. A Enel pagou 5,5 bilhões de reais para poder assumir a concessão do serviço. Parece que precisa muito mais do que isso. Agora, é um monopólio. Vai ficar aí. Pode ficar vários anos. E aí, o Leandro tem que dar a mão à palmatória porque, se você não faz um contrato de concessão muito longo, não há equilíbrio econômico-financeiro que justifique o investimento. É óbvio que você precisa dar um tempo para a empresa que vai fazer o investimento e assumir a concessão, conseguir se reembolsar. Mas quem faria isso e em qual prazo? É isso que eu quero. Como se resolveria? Porque eu estou vendo todo mundo falar, vai caçar a concessão. E aí, quem vai botar o dinheiro? A solução, Capês, quando a gente não sabe como resolver em casa, a gente copia. E copiar o que é bem feito é ok. Nós damos exemplo aqui na Flórida, que foi devastada por um furacão e, em horas, restabeleceu o serviço de energia elétrica. Ou seja, temos que entender. Quem que oferece o serviço lá? Será que é do governo? Será que é uma estatal, Leandro Ferreira? Não, não é. São empresas privadas. O mercado é aberto. Inclusive, tem mais de uma. E uma das empresas que oferece o serviço de energia elétrica nos Estados Unidos, American Energy, se não me engano o nome dela, ela tem mais de 60 mil quilômetros de viação, de oferta, de fornecimento de energia elétrica. Será que essa empresa não tem interesse de investir no Brasil? E olha que é perigoso. É estranho investir no Brasil por causa do chamado risco Brasil. Carga tributária, risco trabalhista, insegurança jurídica. A gente tem que fazer com que as pessoas queiram investir no Brasil. Empresas como essa, e são tantas outras que existem. Nos Estados Unidos, eu estou dando um exemplo, que é um país territorialmente maior que o nosso. Só que você pega outros países grandes, como é que eles fazem a oferta desse serviço público? Todos mediante concessão com empresas privadas, ganhando dinheiro. Não é crime ganhar dinheiro no Brasil. Os intervencionistas do Papai Estado acham que só o Estado pode oferecer. Não! Qual o problema de ganhar dinheiro? O consumidor não está preocupado em ter que pagar uma conta de energia elétrica num valor justo. Ele está preocupado em ficar sem conseguir consumir o mínimo necessário, que é o serviço eficaz de entrega de energia. Então, Capês, respondendo a sua pergunta, nós podemos trazer empresas de fora para investir esses bilhões de reais necessários com um contrato que seja lucrativo para eles. Parabéns! Vocês podem ganhar dinheiro no Brasil, não tem o menor problema, desde que vocês façam um serviço bem feito, desde que vocês investam no enterramento do cabo subterrâneo, desde que vocês entendam a necessidade de uma governança em conjunto com o governo, em conjunto, Leandro Ferreira, não o governo querendo ser o dono da energia. Porque imagina, Leandro, eu te convido a nos mostrar como seria se o governo fizesse a oferta do serviço de energia elétrica. Seria melhor ou pior, na sua opinião, meu amigo? Leandro Ferreira, eu queria fazer também uma pergunta a você. Eu esperava, ou espero ainda, há tempo, do Ministério das Minas e Energia, Leandro Ferreira, que fixe urgentemente, não dá para esperar, um marco regulatório estabelecendo as regras para investimentos de empresas estrangeiras na exploração do serviço de energia elétrica no Brasil. A China está conectando, desde a China, ela vem descendo ali, passa próximo à Índia, entra no Irã, vai lá para o Egito, está querendo dar a volta na Europa, o sistema Belt and Road, que é chamado aqui no Brasil, Rota da Seda, está investindo bilhões, tem interesse estratégico em fazer investimentos na América do Sul. Os Estados Unidos, por óbvio, tem grandes empresas, maiores, multinacionais, ávidas por fazer investimentos aqui. Na Europa, existem também empresas. Quando você não tem dinheiro, você faz parcerias. E a parceria traz, injeta dinheiro. E depois, ao longo do tempo, num contrato espaçado, a empresa vai recuperando. Ah, mas ela visa o lucro. Basta você cercar nas cláusulas do contrato de concessão e estabelecer as disciplinas. Leandro Ferreira, você como economista, você não pode se omitir. Você precisa abraçar essa ideia. Eu queria te ouvir. A primeira que você tem que ouvir de mim é que eu entendo que o lucro tem que ser garantido. O lucro é um direito de quem empreende. Ele é o prêmio pelo risco de se realizar os investimentos. Então, eu não vejo contradição entre ter lucro e desenvolver qualquer atividade. O problema é que, no Brasil, você pode ganhar dinheiro. O que você não pode é ganhar dinheiro de forma desonesta. E essas concessões, elas, muitas vezes, estão baseadas em brechas e possibilidades de captura que tornam o sistema desonesto e injusto. E isso estoura no lombo do trabalhador, estoura no lombo de quem precisa mais. Então, foi importante você falar, Capês e Zagarino, sobre realizar investimentos e trazer empresas de fora e coisas assim. Essa semana foi anunciado o prêmio Nobel de Economia. Embora o Capês possa discordar, arrumar aqui argumentos para discordar da Academia de Ciência Sueca, a gente teve o prêmio concedido ao Simon Johnson, ao James Robson e ao Darren S. Moglu por definir que os países têm sucesso econômico ou não por conta de suas instituições. Aquilo que ele conseguiu criar de governança, aquilo que ele conseguiu criar de capacidade de prestar serviço para a sua população, aquilo que ele conseguiu criar de capacidade de, ele, Estado, coordenar os mercados. E não o contrário, porque se deixar na mão dos mercados, isso tende a se concentrar, tende a criar monopólio, isso tende a ser ineficiente e o lucro vai estar num patamar maior do que deveria estar, portanto, injusto, porque vai estar se tirando lucro de onde deveria estar se prestando serviço e não o contrário. Bom, essa escola de economia sueca defende intervencionismo, né? Na área econômica. Foram eles que premiaram o Milton Friedman também, viu, Capês? Mas naquela época eles estavam, parece que eles pensavam melhor. Meu querido, mas eu peguei uma frase sua e vejo se eu entendi errado. Você criticou as concessões mal feitas que possibilitam ganhos desonestos à empresa concessionária. Eu senti que, a contrário do senso, você apoia as concessões que sejam bem feitas, que estabeleçam cláusulas justas e que permitam à empresa que investe ter a retribuição através do seu lucro. Agora, concessão mal feita, dá nisso aí. Você interpretei corretamente ou distorci o seu pensamento, Leandro Ferreira? Não, perfeitamente, Capês. Estamos afinados em sintonia, como sempre, aqui no Linha de Frente. Agora, meu querido João Bellucci, só para trazer o tema, enquanto as pessoas aí sofrem, com a Enel que continua não dando informações, não dando justificativa, não dando explicações, e as pessoas sem energia. Vocês não eram assim. A gente pro conto e multava, nem vocês respondiam, quando eu chamava. Vocês têm que dar satisfação para a população. mas eu lembro, Bellucci, de um tempo, acho que foi em 1994, 5, 6 e 7, que a gente ficava na fila, acampado, às vezes, duas, três noites, fazer revezamento para pegar uma linha de telefone fixo. tinha que declarar de imposto de renda, linha de telefone fixo, que a linha tinha, você tinha um negócio, você comprava a linha, depois se alugava, depois se investia na bolsa, virou um negócio aquilo, e as pessoas não tinham acesso à linha telefônica. E foi justamente a privatização, a entrada do capital estrangeiro, que possibilitou, hoje, qualquer um ter acesso à telefonia celular, e telefone fixo praticamente acabou. Depois, eu lembro também das estradas, o pessoal chiou na época, mas quem paga, quem usa a estrada, paga através do pedágio, quem não usa, não paga. Se não tem pedágio, todo mundo tem que pagar, mesmo sem usar. Então, como você vê esses dois bons exemplos de privatização, um do governo federal, o presidente Fernando Henrique Cardoso, outro do governo estadual, o governador Mário Covas, como você vê isso projetando numa concessão que seja mais bem feita do que o que tudo indica, convenhamos, não foi essa da Enel. Pois é, Capês, você lembra que nessa época da telefonia, muitos grupos, essencialmente de esquerda, foram bastante contra, e hoje ela deu os resultados e mostrou como foi importante, na época, a tal da abertura econômica, depois, seguido das privatizações, que realmente trouxeram o Brasil para o mundo moderno, contemporâneo. Mas o que eu estava pensando aqui, Capês, é que a gente tem um intervencionismo muito grande da justiça, dos tribunais, em grandes causas que pautam o debate público, até com algumas prisões. Eu estava até pensando aqui que poderia ser o caso até de se pedir a prisão do presidente da Enel. Por que não? Quem sabe assim resolveria. Ela faz o mandado de prisão para dar um susto, o Ministério Público pede, porque, de repente, numa dessa resolve. Porque, assim, o que resolve no Brasil é prender, aprende, aí a pessoa vai lá e resolve. Porque, assim, motivos para tanto tempo, como o direito abarca qualquer tipo de interpretação, pode-se pedir, porque é uma responsabilidade direta, hospitais estão sem luz, asilos estão sem luz. Tem um monte de gente que está sofrendo muito, possivelmente, já tivemos mortes decorrentes do descaso da Enel, então dá para se forçar aí uma responsabilização subsidiária, solidária, como prefiram. Agora que a privatização é necessária, é. Agora sugiro ao MP, posso estar falando uma grande besteira, mas, na minha visão, caberia até pedir a prisão, pelo menos só de pedir já daria um susto para resolver, porque, olha, do jeito que está, o ministro das Minas e Energia, vou dar mais três dias, eu estou aqui na Itália discutindo a renovação, mas vou dar mais três dias para resolver, sendo que já estão há três dias sem a energia. E você vê, as equipes da Enel também são bem lerdas, o que tem de relato de pessoas que fazem o protocolo, fazem o atendimento e nada acontece, aí a prefeitura fala que quando passa perto do fio, tem que a Enel ir junto para fazer a poda da árvore. Mas aqui nos bairros centrais de São Paulo, eu vejo bastante poda de árvore e rápida, são bem rápidas. Agora, nas periferias, me parece que não está muito acontento e lamentavelmente... E você sabe, Belut, que você colocou um ponto que me chama a atenção. Eu trabalhei um período na minha vida, além de ser professor, eu sou advogado, no mercado securitário. E uma das questões dos meus clientes na época era a obrigação de fazer ali para cumprir com determinação judicial. E a forma mais eficaz que algumas pessoas conseguiam fazer era o pedido de prisão do presidente da empresa ali do ramo de seguros. Resolvia, porque, imagina, o presidente Capes está lá sentado na mesa dele e daqui a pouco vem ali uma decisão judicial dizendo que ele tem que ir para a delegacia, que ele vai ser preso. Enfim, resolvi em dois segundos. Não estou dizendo para banalizar esse instituto, lógico, mas que, de fato, a prisão no Brasil soluciona a vida de pensão. Quantos pais aí não arrumam dinheiro rapidinho para pagar a pensão? Henrique Kriegner, o modelo de privatizações da telefonia e dos pedágios deveria ser implantado? O que não teria funcionado na privatização, na venda de 73% das ações da Eletropaulo para a Enel pelo valor de 5,5 milhões de reais? Não se exigiu investimento suficiente? Fizeram esta venda sem fazer um planejamento do investimento que seria necessário? É assim que funcionam as coisas no Brasil? É assim que está aparecendo, pelo menos, na prática. E também a falta de, realmente, como eu falei anteriormente, de ter pulso firme para poder suspender e punir, de fato punir, uma vez que o serviço não é prestado da maneira como deveria ser. É preocupante, Capês. Quando a gente olha para a questão de privatizações, a gente não pode olhar esquecendo o que está sendo privatizado e que tipo de serviço está sendo privatizado. Foi trazido aqui a questão de Parque do Ibirapuera e outras questões. Nós estamos falando aqui que é um serviço essencial, que é o fornecimento de energia, energia, de eletricidade. Isso requer, isso é uma coisa que a vida humana muitas vezes depende disso, a atividade da cidade depende disso e a economia da cidade também depende disso. O que a gente está calculando aqui em termos de prejuízo é o que a gente consegue mensurar nesse momento. Mas a minha pergunta é e os investimentos que nós estamos perdendo? Quais são, qual é essa imagem que São Paulo passa de uma capital, a capital estadual aqui fragilizada por conta de questões de infraestrutura? Realmente isso afasta investidores, realmente isso manda para fora daqui pessoas que queriam talvez expandir os seus mercados e isso não é exagero, não, isso não é uma atitude desmedida. Na verdade, quem é que, podendo escolher um lugar que tem fornecimento de energia garantido em todo o ano, escolhe um lugar onde esse fornecimento é quebrado? Então, tem sim lições que a gente pode aprender com os modelos passados, parece que a coisa ficou solta e ficou solta especialmente de, volto a trazer esse ponto, essa hipótese, vamos colocar como uma hipótese, de que está solta porque tem alguém lucrando com a fragilidade desse modelo e com a falta de controle sobre essa empresa. vamos lá, vamos lá,